Bora fazer algo novo! Eu te desafio! É isso mesmo, vim aqui hoje falar com você sobre mais um desafio de questões e passou da hora de você entrar no desafio, passou da hora de você se desafiar. Calma que eu vou te explicar tudo. Vamos lá? Olá, Thaís Silva por aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal. Por aqui você encontra diversas dicas de preparação para concursos públicos. E no vídeo de hoje eu vim aqui te desafiar. Pessoal, eu vou ser curta e direta. Eu tenho um desafio de questões para você, concurseira e concurseira, que está aí na labuta do dia a dia e que quer se desafiar. Qual é a nossa meta? Todos os dias você tem que bater no mínimo 20 questões. Não importa se você fez 50 hoje, amanhã você tem que fazer 20. E ao longo do tempo, mesmo que possa parecer fácil, vão surgir inúmeros imprevistos. Mas o seu processo de estudos vai estar para você como algo inegociável. E as 20 questões você vai fazer. Eu estou trabalhando esse desafio para provocar você, concurseira e concurseira, a colocar o processo de estudos enquanto prioridade, enquanto marco zero dentro da sua rotina. Eu estou propondo esse desafio para te ajudar a identificar com mais clareza onde estão as suas falhas, para você ver se você acorda e começa a corrigir. Eu conheço concurseiro de tudo quanto é tipo. E tem aqueles que fazem 10 questões por dia, tem dia que não faz, tem gente que faz 50 na semana, tem gente que não faz questão e às vezes as coisas ficam de forma desordenada. Eu estou te trazendo um convite para você ter uma meta, todos os dias fazer 20 questões. E nessas 20 questões você tem um compromisso social, porque nós temos um grupo do WhatsApp específico do desafio e você tem que mandar o print do seu aplicativo de questões mostrando que naquele dia você bateu a meta. Isso auxilia porque a gente vai criando uma comunidade que está todo mundo ali na busca do mesmo foco, do mesmo objetivo. Uma comunidade que todos os dias se compromete com o seu processo de estudos e que entrega o print das 20 questões feitas. No final dos 30 dias, no caso de agosto, no final dos 31, você tem que ter feito no mínimo 700 questões. E é isso que faz você sair da grande maioria e começar a se destacar. Nós fizemos esse desafio no mês de junho e no mês de julho. E nós tivemos pessoas que fizeram 1.800 questões, 1.400 questões, teve uma pessoa que fez 3.200 questões. E isso com desempenhos bons. Desempenhos de 75, 78, 82, 83. Uma pessoa com desempenho de 91%. Isso somado todas essas questões. Justamente por quê? Porque as pessoas começaram a entender que colocar as questões dentro do processo de estudos é fundamental. E que ao identificar a falha, elas precisam trabalhar em cima dessa falha. Quanto mais questões a gente faz, mais fácil é para identificar onde estão os erros. E melhor para corrigir. Então, se você está aí pensando se entra no desafio ou não, eu já te digo. Entre. Por quê? Você precisa identificar onde estão as suas falhas. As falhas que você não identificar. Hoje, durante o treino, você vai identificar no dia da sua prova. E, inegavelmente, você não quer ter surpresas negativas. Você quer chegar na sua prova e conseguir resolver as questões. Para isso, você precisa, durante o treino, fazer muita questão e identificar as falhas. E o desafio Q30, sim, é uma solução. É uma saída. É uma alternativa para você. Se você quiser participar do desafio, você ainda pode entrar no desafio de agosto. Você tem até hoje, dia 5 do 8, para poder entrar no desafio. E como vai funcionar? Vou deixar o link aqui embaixo do desafio. Você vai clicar no link. Vai entrar. Você já vai ser direcionado para um grupo do WhatsApp específico do desafio. Nesse grupo do WhatsApp, você vai ter que mandar os prints de questões. São 20 em cada dia. Mas você que vai entrar um pouquinho depois, vai ter o prazo até o dia 10, para mandar as questões pendentes. Ou seja, você entrou no dia 5, você tem que entregar as questões do dia 1, do 2, do 3, do 4 e, logicamente, do 5. Então, você tem que entregar 5 metas, que seriam 100 questões. 20 para cada dia. Nesse caso, o que você vai fazer? Você vai ter até o dia 10, para entregar essas 100 questões. E você pode fazer de forma particionada, aos poucos. Mas, a partir do momento que você entra, você já tem que entregar as suas 20. Então, no dia 5, você pode entregar as suas 20. Quando for no dia 6, você pode entregar 40, que aí você já paga um dia anterior. Ou então, você pode pagar todas elas de uma vez, das que estão pendentes. Mas, a partir do dia 5, que for o dia que você for entrar, no caso hoje, você tem que colocar o print de 20 a cada dia. Tem uma pessoa da minha equipe acompanhando, para ter certeza que você está mandando o print, para te ajudar e para motivar você a não desistir desse desafio. E, além disso, você ainda tem algumas aulas que eu deixei separadas, que eu vou falando da importância das questões. E ainda ensino como fazer o mapeamento dos erros, o mapeamento desse processo de estudos, para você não apenas identificar a falha, mas também para você saber como corrigir. Além disso, uma vez no mês, a gente tem uma live ao vivo de todas as pessoas que participam do desafio. E, nessa live, eu vou dar dicas de estudo e vou responder as dúvidas de vocês em relação ao processo de estudos para concurso público. O desafio tem um valor simbólico de R$15,00. E você pode participar e ter acesso a isso tudo que eu disse. E, se você não quiser participar apenas do desafio de agosto, se você tiver interesse em manter-se no desafio, eu criei um combo, até porque muita gente do TSE me pediu e eu criei um combo de agosto a dezembro. Então, ao invés de você pagar R$15,00 por mês, seria como se fosse R$10,00. Então, você paga R$50,00 e está no desafio de agosto até dezembro. E você vai participar dessa comunidade que está ali sempre engajada, respondendo a questão, melhorando o desempenho e criando rotina de estudos. Os desempenhos que a gente tem realmente são desempenhos muito interessantes. Eu fico muito feliz. Eu analiso o desempenho que o pessoal manda no grupo. E, além disso, é uma oportunidade de você manter-se firme, focado ou focada no seu objetivo, que é melhorar no treino para, no dia do jogo, ir lá e fazer o gol. Então, se você quer participar, vou deixar os dois links aqui. O só de agosto, valor R$15,00. E o de agosto a dezembro, que é o valor de R$50,00. Vem para o desafio, porque eu tenho certeza que você vai gostar e vai ser excelente para o seu processo de estudos. Não tem coisa melhor do que fazer questão e monitorar o seu desempenho, identificando falhas e trabalhando correção. Então, deixa seu like se você gostou. Compartilhe esse vídeo nos grupos de WhatsApp, que eu sei que você tem. Chama o pessoal para o desafio e vem melhorar o seu processo de estudos por meio do estudo por questões.